Bora galera do canal Som de Qualidade Começando mais um vídeo aí pra vocês Hoje a gente tá ali na LP Eletrônica Na loja do Libre Som Pra mim fazer o alinhamento aqui do Projeto Som de Qualidade Você que não é inscrito no nosso canal Já aproveita e já se inscreve Já deixa aquele seu médio like aí Dessa força aí pro canal Vamos fazer um alinhamento Dar os cortes no processador Deixar tudo no jeito Beleza galera? Acompanha o vídeo aí Bora galera Começando mais um vídeo aí pra vocês Hoje eu vou fazer aqui o alinhamento do som Tava aqui na JP Eletrônica Conhecido aqui como o Libre Som Fala Libre Salve Isso aqui é o Libre Som E aí meu jovem É a equipe dele aí Já fazendo aqui O Libre Som Na batera Começando aqui já pra Fazer o alinhamento Você que não é inscrito aí no nosso canal Já aproveita e já se inscreve Já deixa aquele seu médio like aí Dessa força aí pra gente Já foi? Parabéns pra mosteiro Vai ver se tem outro exército Outra parte Vem aí Posta de graçalina É um boa sorte É uma boa Não Tem a mulher pra fazer Vai sair pra fazer E ela não sabe ligar Não é? Vai baixar Tem o que eu vou Vou usar Não tem ela não Não tem pra debaixar Aí Isso é a batalha Essa aí? Não Só tem essa pasta aí? Tem mais Vamos testar Base batida Instrumental Não é essa não Obrigada por ter ligado Para o serviço de saúde mental A companhia mais certa Para seus movimentos Provavelmente Mas tá Pistola da puta Fazer o seguinte galera Vamos Colocar uma música aqui Pra tocar Depois de alinhar E depois colocar A mesma música Pra tocar Depois de alinhar Essa aí? Essa aí Black Cidus 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 Vamos colocar essa porta, tá lá? Deixa eu colocar essa vez na porta. Pega o peito da pé, tá vendo? Não tá colocando aqui não? Viu tudo dele? Você vai vendo que vocês pegam de novo. Esse não, mano. Tô topado. Tô topado. Deixar tudo baixo que aí eu vou fazendo variazinha. Não tô lembrando, né? Não, o professor já não quer não. Não é fácil. Pô, o bom do RTA é que dá pra inverter e deu um ganhozinho em alguma coisa. Não, mas eu vou comprar uma hoje pelo mercado ali. Ainda não é mais quatro dias. Sábado de tarde aí, sábado que vem. Dá pra treinar? Tá certo aqui com a treina? Tá marrom, né? Pelo menos não é preciso, igual um RTA não, mano. O RTA, o Londra vai ter uma fala, né? Não importa. Desligou? Desligou? Liga de novo. Vingo 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 Para o paputinho Vamos, vamos Irmão Você tá ligada que nem todos os parceiros são parceiros Você é irmão Pra te levantar Mas pra te derrubar MG E agora não dá mais Só repartam pra mim do mesmo jeito Lembrou dela dentada no meu peito Lembrou quando pra tudo eu tava um jeito Me pergunto então nada pra mim que eu sou suspeito Ela lembra que eu cuidei dos seus medos Sempre procura em mim vários dedos Toda noite é de negrina e fumaça Eu e você, um beijo na guilê Lembrou também daquela noite lá na praça Noites de rolê, só eu e você Hoje eu fui ver minha mãe Falei tão forrozeiro, tem que tocar forró É da alcaxá na cara e o swing é no gongó Falei tão forrozeiro, tem que tocar forró É da alcaxá na cara e o swing é no gongó Falei tão forrozeiro, tem que tocar forró É da alcaxá na cara e o swing é no gongó Viu? Bora, Jorginho do Paredão Paredão forrozeiro, tem que tocar forró Paredão forrozeiro, tem que tocar forró Paredão do caralho Black Cidês Black Cidês Pô, eu venho de Paredão Olha Black Cidês Black Cidês Black Cidês Caralho Música E é isso aí galera Ficando aí pra vocês com mais esse vídeo No canal Som de Qualidade E você que gostou do vídeo Deixa aquele seu médio like Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Um link aqui do grupo Do nosso grupo aqui, Som de Qualidade Do nosso Instagram, entendeu? Você pra seguir lá na nossa página no Instagram Som de Qualidade BSB E é isso aí, logo mais agora Nos próximos vídeos eu vou ler com O projeto aí, ó, Som de Qualidade Pancada, hein? Agora sim, agora tá alinhado Instalado, tudo no jeito Agora é só botar pra tocar E é isso aí, valeu E é isso aí, valeu E é isso aí, valeu